O Vitor Andrade não, agora, vamos lá Vitor. Vamos lá, porque já tô com o Douglas. Douglas Costa aqui, que a última partida dele foi há mais de quatro meses, naquela final do Campeonato Mundial contra o Tigres, quando vocês foram campeões. Não era a estreia que você imaginava, Douglas, mas como que é voltar a vestir essa camisa depois de tanto tempo? Você que foi revelado pelo Grammy. Cara, é a realização de mais um sonho e... acho que segundo tempo a gente se comportou melhor, porque o primeiro a gente tava praticamente reconhecível, mas é botar em prática tudo isso que é novo pra gente, de conter a bola e fazer o adversário correr. E acho que é basicamente isso que a gente tem que trabalhar, e depois de tanto tempo fora, o ritmo, quatro meses, como tu mencionou, é algo que eu vou ganhando com o tempo, mas a gente vai trabalhar na semana pra melhorar e dar o meu máximo, como todo mundo sabe que eu posso dar. Você acha que falta quanto tempo, Douglas, pra você voltar a ser aquele Douglas da seleção brasileira? Cara, eu não sei, eu acho que eu tenho que pisar no campo e ganhar mais descondicionamento, que nem eu fiz hoje, e só assim eu posso te responder, mas ainda é muito cedo. Tá certo, obrigado ao Douglas Costa. Beleza. Doitê. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri